Olá, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Fopso Francisco e eu sou do Pomar na Laje. E o vídeo de hoje é bem simples, é como plantar cebolinha. Eu digo bem simples porque eu já venho fazendo isso há um bom tempo. Mas, posso falar uma verdade pra você? Eu nunca plantei a cebolinha através de semente. Essa vai ser a primeira vez, inclusive agora, esse vídeo também é exclusivo. Eu nunca plantei por semente, mas vamos seguir as orientações que tem no rótulo aí da sementeira, que a gente pode até desenrolar. Vamos lá? Então, quando você compra a sua semente aqui que vem no saquinho, ele vem com as instruções mostrando atrás. Essa cebolinha verde aqui, ela é o seguinte. Eu acredito que se você já plantou cebolinha através de muda comprada num supermercado, não vai ser tão diferente dessa daqui. Por quê? Apesar que aqui vai ser por semente. Porque, embora que você plante, todo o cuidado nela vai ser necessário, porque ela não gosta muito de terra encharcada e nem terra agilosa. A preferência é que ela seja uma terra bastante drenada e que tem um espaçamento mínimo aí de 10 centímetros de cada muda. Porque ela entra em conflito aí nas raízes e acaba extraindo mais nutrientes de uma para a outra. Mas vamos lá. Vamos plantar aqui e vamos seguir o que as orientações aqui recomendam. Eu vou utilizar aqui a mesma composição que eu utilizei para os outros vídeos anterior a esse, com exceção do excesso de húmus, porque acabou e eu estou sem húmus aí. Mas aqui tem terra preta, um pouquinho de terra preta. Tem bastante areia, porque essa terra não pode ficar compacta, nem muito menos encharcada. A recomendação é que tenha pelo menos meio centímetro, aliás, um centímetro de terra, né, das sementes. E a semente que eu já extraí do saquinho são essas aqui, ó. Eu ainda não tinha visto esse tipo de semente da cebolinha. Bastante interessante. Aqui caiu umas quatro, mas você pode estar colocando três ou um aí. Eu coloquei três, mas caiu uma a mais, mas tem broca não. Se ela crescer, melhor ainda, né? Vamos lá. Eu normalmente faço esse processo de pré-hidratação, para que ela tenha um desenvolvimento um pouco mais rápido. Deixa eu só planear um pouquinho aqui e despejar. Centralize ela, que é importante, para que ela não receba luz solar diretamente nela. E não é muito interessante para ela. E sim terra. E agora eu vou cobrir com um centímetro de terra, para poder estar cobrindo perfeitamente. Eu acho que vocês vão começar a fazer perguntas aí. Ó, interessante. Você pode plantar em todos os estados, e em qualquer mês do ano, que você pode estar colhendo aí. E em 100 dias, 120 dias, você já pode estar recolhendo ela para o seu cultivo. Então, você com certeza já teve dificuldade, porque sua cebolinha ou cresceu muito fina, ou apodreceu. É como eu falei. Ela não gosta muito de água, apesar que tem que estar com uma irrigação boa. Mas, na parte inferior da raiz dela, você tem que ter pelo menos para baixo, de 10 a 15 centímetros, para que não apodreça a raiz. É isso que acontece. E se caso ela está muito fina, é porque está recebendo muita luz solar. E isso aí afeta diretamente nela. E você pode observar que na pontinha dela, ela vai ficar como se fosse queimada. Eu comprei um sombrite agora, eu vou utilizar ele e depois, em breve, quando essa daqui germinar, eu estarei mostrando o efeito da cebolinha plantada com o sombrite e sem o sombrite. E só aguarde um pouquinho, em breve, que eu estarei montando aqui na parte superior da minha laje, esse sombrite e estarei fazendo um novo vídeo para você. Então, para você ter que acompanhar, é só se inscrever no canal. Certo? Agradeço por assistir até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal, novamente. Não, novamente não. Se você já se inscreveu, tudo bem, mantém. Se você for apertar lá, vai sair do canal. Tá bom? Até mais, então.